Daniel Partella, médico-pediatra, vamos falar sobre diferentes formas de acalentar o seu bebê. Depois que o bebê nasce, há uma transição muito grande para esse bebezinho, gente. E a gente tem que desenvolver essa empatia, se colocar no lugar desse serzinho que acabou de chegar aqui. E teve uma mudança drástica na sua vida, que vivia em um outro planeta, um planeta água, dentro de uma bolha de água escura, aquecida, monótona, com o mesmo barulhinho de sempre, recebendo tudo pelo umbigo, oxigênio, alimentos, não tinha fome, não tinha necessidades fisiológicas, não tinha que garantir nem mesmo a sua comida, a sua alimentação. E de repente esse bebê nasce. É uma diferença muito grande, gente, é só pensar sobre isso, imaginar que você é esse bebê e se colocar no lugar dele, tá bom? Há bebês que vão passar por essa transição com muita dificuldade. E também há pesquisas mostrando que tem muita diferença de um bebê para o outro na quantidade de choro. Tem bebê que é muito mais irritado. Eu já trabalhei em berçário com 20 leitos e muitos berços juntos e a gente sabia que o berço tal, o leito tal, é aquele bebê que chorava muito. Sempre tinha no meio de 15 bebês, 20 bebês, um bebê que chorava muito mais do que os outros. Obviamente, para a mãe, o que é que vai acontecer? Ah, esse menino tá com dor, esse menino tá com fome, tá com cólica, tá com um monte de coisa. Não, e era um bebê que tava bem. Bebês saudáveis, bebês saudáveis e é pesquisa mostrando isso. Analisando bebês saudáveis, há diferença às vezes de duas vezes, até mais, duas vezes e meia choros. Tem bebê que vai chorar duas vezes e meia mais horas de choro do que outro bebê. Então, se você foi sorteada com um bebê que chora mais, aliás, isso já é perceptível até na maternidade. Na maternidade, quando a gente chega no alojamento conjunto, para examinar as mães, tem sempre aquele bebê que já é conhecido até no alojamento, o bebê tal, que é o bebê chorão. Se seu bebê chora mais, paciência. Se você foi eleita pela natureza com um bebê que tem mais dificuldade de transicionar essa fase, você vai ter que descobrir outras formas de acalentar o seu bebê. Tem muitas formas. Pode ser o peito, maravilha. O colo, o contato pele a pele, isso é o top. Mas pode e deve diversificar. Tem bebês que vão ser acalentados com determinada posição no colo, de barriga para baixo. Tem bebês que ficam bem com o rolinho, fazendo aquele hold. O charutinho no bebê que enrola o lençol. Tem conteúdo aí sobre o charutinho, ou holding, de abraçar o bebê. Eu já vi coisas de tudo, como, por exemplo, um pai uma vez, um bebezinho de mês de vida, menos de mês, que ele balançava a mão da bebezinha dele e o bebê parava de chorar. E eu achei super interessante, porque eu falei, pô, essa eu não conhecia. O pai descobriu, ah, doutor, eu descobri isso. E quando eu balançava as mãozinhas dela, ela parava de chorar. Olha que coisa interessante. E cada família vai descobrindo a sua. Eu, por exemplo, na minha experiência de pai, descobri que a história, contaram uma história. E às vezes eu contava a mesma história desde o meu filho bebezinho. Hipnotizava ele, ele parava de chorar, só contando a história. Tem gente que canta, tem gente que embala no colo. Tem muitas formas de acalentar o seu bebê. Pode ser até um chocalhozinho. Você vai ter que descobrir, ao invés de ficar achando que seu bebê está com cólica, está com dor, está com fome. Se coloca no lugar desse bebê e busca alguma forma desse bebê se sentir mais tranquilo, acalentado. E você vai descobrindo. Porque eu sei que todas as mães têm essa capacidade, principalmente as mães. Se eu, pai, que não chego nem perto de uma mãe, conseguir descobrir algumas. Olha, esse pai balançando a mão lá no consultório. Você tem essa capacidade instintiva aí. E eu aposto, sei que você pode e que é a melhor mãe do mundo. E vai conseguir, sim, descobrir diferentes formas de acalentar o seu bebê. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha para que mais famílias recebam essa informação.